E aí galera, beleza? Meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na escola Queda Livre. Hoje é domingão, um dia lindo aqui em Goituba. A minha vítima da hora é o meu camarada. Meu camarada! Jaday! E aí Jaday, tudo tranquilo? Excelente. Estou sabendo que a ideia de se jogar do avião foi sua mesmo? Isso aí, achei lá, a gente está pesquisando uma aventura bacana aí, queda livre, né? Vamos saltar. É isso aí, cara. E quem é que veio com você nessa aventura? Minha esposa, a Rúbia Teruel. E aí, a esposa, é legal. Vamos levar esse casal para as alturas. Vamos lá Tony, vamos lá. Olha, meu amigo. Olha, tá fichado, beleza? A gente tá ligado, hein? Vamos aqui na cima da rua, velho! É isso aí! É isso aí! É legal, beleza? Vamos lá, a cima das nuvens. Muito legal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL